Fala galera, Fernando Café na Trilha e o papo hoje é sobre lubrificante e eu vou falar também do smooth que vocês perguntaram bastante no último vídeo quando a gente falou do lubrificante da Session Bom, antes de começar, eu vou deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui se trata da minha opinião não é pesquisa, não estou levando em consideração o que as outras pessoas falam eu vou falar o que eu realmente percebo em relação a cada um desses produtos aqui que eu vou tratar com vocês a opinião pode ser diferente dependendo inclusive da região que você pedala a gente testou o lubrificante da Solifes e a minha opinião foi bem diferente da do Edu, por exemplo a região que ele pedala é de uma forma, a região que eu pedalo é de outra forma então as nossas opiniões em relação a esse produto, por exemplo, ela foi bem diferente então mais uma vez, eu vou dar a minha opinião sobre esses produtos aqui vou falar do Squirt, o Smooth que vocês perguntaram o lubrificante da Solifes, que é um lubrificante bem diferente, eu vou falar um pouquinho sobre ele o da Finish Line, que é um dos mais antigos do mercado eu uso até hoje, foi o meu primeiro lubrificante, vou falar um pouquinho sobre ele eu sei que muita gente tem curiosidade sobre esse lubrificante e com certeza muitos de vocês aí utilizam esse lubrificante aqui e mais uma vez, o recém-lançado lubrificante da Session o Edu já fez um review sobre ele, então a gente vai falar mais um pouquinho dele também bom, eu vou começar com o da Finish Line esse aqui foi o meu primeiro lubrificante, eu uso até hoje sem palavras para falar desse lubrificante ele é excelente, ele atende 99,9% das pessoas mas ele é um lubrificante úmido um lubrificante úmido, ele é ideal que você utilize em pedais de chuva regiões mais úmidas, com lama situações assim mas eu utilizei esse lubrificante como meu único lubrificante durante muito tempo e ele atende perfeitamente então se você quiser um lubrificante versátil sem dúvida esse aqui é uma opção ele tem um preço bastante acessível o único porém dele é que como ele é úmido se você for pedalar numa região tipo estradão, com muita poeira e tal essa poeira acaba agarrando na corrente e você vai ter que lavar a corrente ou limpar a corrente com mais frequência fora isso, excelente lubrificante ele tem a vantagem que por ser úmido você pode passar antes de pedalar sem problema nenhum o lubrificante a seco, vou falar um pouquinho deles o ideal é que você passe um dia antes então, excelente lubrificante inclusive para você levar no pedal ou uma prova mesmo que você use um lubrificante a seco na hora do aperto ali, num pedal você não sabe o que vai encontrar às vezes você vai passar dentro de rio, lama é uma boa opção para você levar no bolso esse lubrificante aqui e como eu falei, um preço bem acessível bom, segundo lubrificante que eu passei a usar então, aquele ali eu continuo usando em certas situações e depois eu comecei a usar o Squirt usei o Squirt e uso vocês podem ver que o potinho está até vazio durante muito tempo esse lubrificante aqui, ele é excelente não tem como eu falar mal desse lubrificante não tem... é um dos melhores lubrificantes do mercado é um lubrificante a seco então, o lubrificante a seco, ele é uma cera você tem que passar... é... ele é líquido, obviamente então você vai passar na corrente ele vai secar e vai se transformar numa cera é essa cera que vai proteger a sua corrente de areia, lama e tudo mais inclusive eu tenho... a gente postou um vídeo na Shimano Fest, o Beto da Smooth ele explica muito bem como passar um lubrificante eu fiz isso errado por muito tempo então, se você não viu esse vídeo eu vou colocar aqui no card e vou colocar o link aqui na descrição também dá uma olhadinha lá, que é bem bacana a forma como ele explica a maneira correta de passar um lubrificante a seco então, o Squirt excelente lubrificante você tem essa particularidade de ter que passar antes do pedal no dia anterior ao pedal então você tem que esperar ele secar pra aí sim ele virar uma cera e ser eficiente como a marca promete todo lubrificante a seco promete então você tem que esperar ele secar o porém do Squirt, na minha opinião como eu falei, ele lubrifica muito bem, mas ele sai também com uma certa facilidade então, quando eu utilizava só o Squirt eu tinha que passar basicamente todo o pedal esse lubrificante aqui isso gera um certo incômodo porque às vezes você esquece de passar e vai pegar a bicicleta e como é o lubrificante a seco você tinha que ter passado antes ou seja, ele tem esse porémzinho e uma outra coisa que me incomodava muito no Squirt é que ele cria uma borra nas roldanas ele cria muita borra nas roldanas então isso é bem chato você tem que ficar limpando aquilo limpar aquilo é enjoado porque você vai limpando, vai sujando o chão aquelas borrinhas vão caindo se você pisar você suja a casa toda então assim, é bem enjoadinho isso mas em termos de lubrificação de lubrificante excelente eu não tenho o que falar desse lubrificante tanto que eu torrei mais de 10, 20 lubrificantes desse aqui bom galera, o Smooth é o lubrificante que a galera perguntou em peso quando a gente fez o review do S-Walks que é o lubrificante da Session eu recebi uma amostra desse lubrificante na Shimano Fest então eu comecei a utilizar esse lubrificante a partir da Shimano Fest foi com ele que eu corri o Brasil Ride aí eu recebi esse lubrificante maior aqui lá no Brasil Ride eu corri o Itabiker naquela situação extrema de chuva, de areia, de tudo a minha pastilha de freio ela acabou de tanta areia de tanta coisa que tinha lá e assim, eu achei incrível quando eu cheguei da corrida e fui dar uma geral na bicicleta e a corrente ainda estava lubrificada a gente percebe isso é só jogar água que você vê como é uma cera a água ela não fixa na corrente ela fica aquelas bolinhas aquele negócio assim que você vê que não molha e é incrível com tanta areia com tanta coisa lixando ali ou seja é muita remoção física além da água e o lubrificante ainda estava lá protegendo a corrente então mesmo se tratando de um lubrificante a seco que é para utilizar em condições não úmidas ele me surpreendeu eu já tinha percebido isso porque quando eu passo o lubrificante eu passo a mão e toda vez que eu ia lavar a mão eu sentia que mesmo lavando a mão eu ainda tinha cera ali nos dedos eu parei de usar o squirt e comecei a utilizar o smooth hoje é o lubrificante que eu estou usando eu estou gostando bastante se você não viu o vídeo da Shimano Fest o Beto ele mostra um pouquinho desse lubrificante mas ele também mostra como passar um lubrificante então o lubrificante a seco como eu falei ele tem uma forma de passar você tem que passar de uma forma correta para que ele seja eficiente e ele também fala sobre durabilidade do lubrificante então o que acontecia muito por exemplo o squirt como eu falei ele sai com muita facilidade então toda vez que eu lavava a bicicleta ou que eu tinha que tirar aquela borra mas a bicicleta estava limpa mas a corrente tinha borra eu basicamente eu perdia essa lubrificação como o smooth ele adere mais a corrente ele cria menos aquela borra porque ela sai sai menos aquela cera então acumula menos e na hora que você lava você não remove todo o lubrificante então você economiza lubrificante quando você for repassar ali porque você não tem que fazer aquele processo todo de novo então bem bacana eu estou gostando muito desse lubrificante aqui bom o S-Walks lubrificante da Session bem bacana esse lubrificante a gente fez um review recente desse lubrificante o Edu ele prometeu que vai fazer pedais mais longos em condições diferentes ele correu o Itabaker também com esse lubrificante por isso que ele já passou as impressões bem bacana então eu não vou alongar muito eu vou esperar ele terminar o review porque ele vai fazer um vídeo falando mais desse lubrificante aqui pra vocês mas na minha opinião ele está mais próximo do smooth tá e não do squirt vamos ver as opiniões aguardar mais um pouquinho pra falar sobre o S-Walks lubrificante da Session Solifes esse lubrificante aqui é uma dúvida geral da galera o pessoal pergunta muito a gente adquiriu esse lubrificante na verdade a gente recebeu um lubrificante desse pra teste gostamos inclusive compramos pra botar lá na loja do Café na Trilha mas é um lubrificante diferente tá então eu utilizo esse lubrificante muito na minha Speed eu não me adaptei com esse lubrificante na Mountain Bike é aí que minha opinião ela se divergiu do Edu porque ele gostou de utilizar esse lubrificante na Mountain Bike também eu utilizo mais na Speed Qual que é a vantagem desse lubrificante na Speed eu passo esse lubrificante cara eu esqueço que eu tenho que lubrificar minha corrente novamente tá então a Speed como ela suja menos eu basicamente eu passo o lubrificante quando eu lavo ela então eu não fico com aquela nóia de ter que lubrificar a corrente e tal passei uma vez isso aqui isso dura uma vida então eu só uso esse aqui na minha Speed já testei o outro testei o Smooth testei o o Squirt é o lubrificante que eu utilizava na verdade na Speed mas a partir do momento que eu comecei a utilizar o da Soul Life eu deixei de utilizar os outros na Speed na Mountain Bike eu não gostei muito não pela lubrificação como ele é o lubrificante mais líquido ele não chega a ser o úmido e também não é o lubrificante a seco ele é um composto diferente tá então ele repele bem a sujeira ele deixa a sua corrente é bem limpinha ele não tem essa história de borra não tem nada disso mas a areia que entra na corrente entre os elos da corrente a cera ela envolve aquela areia então ela não deixa vir o barulho e esse aqui não então isso me incomoda tá então só por isso é frescura mesmo não tem nada a ver com lubrificação do material agora esse lubrificante aqui ele tem uma vantagem assim extrema em condições extremas então se você for encontrar uma condição igual foi o Brasil Ride dos sete dias que o pessoal pegou aquela lama aquele negócio assim que agarrava no pneu agarrava nos componentes isso aqui é o melhor dos mundos você com lama você com tudo você jogou isso aqui na corrente parece que ela derrete a lama e tira tudo e sua corrente ela está limpinha então como eu falei ele repele a sujeira e sim sem palavras dá vontade de levar no bolso pra numa situação dessa você ter um salva vidas como esse aqui então cada lubrificante ele tem a sua particularidade é como eu falei eu só não utilizo na mountain bike por frescura mesmo desse negócio de barulho que me incomoda Edu falou que nem ouve isso é em condições de lama é um salva vidas então recomendo o lubrificante da Solifes sim bom já que a gente está falando de lubrificante vou falar também um pouquinho de desengraxante já que a gente está falando da Solifes ele tem um probleminha ele agarra bastante na corrente e como ele é líquido fica um tipo um óleozinho preto então se você encostar suja mancha e tal e eu achei de difícil remoção tá ele vem com um desengraxante próprio então esse desengraxante da Solifes ele serve mais para desengraxar o próprio lubrificante da Solifes até mesmo porque é um composto diferente então eles tiveram que desenvolver um desengraxante para atuar melhor com o lubrificante deles tá outros lubrificantes também removem o lubrificante da Solifes mas esse aqui ele remove com mais facilidade o resto é força física o único porém é que suja bastante então se você estiver utilizando uma bucha e tal vai manchar a bucha e você não consegue tirar aquilo com muita facilidade não tá então é mais um porém do lubrificante da Solifes não que seja um problema apenas um detalhe uma particularidade do tipo de material mesmo é úmido e todo lubrificante úmido como o da o da Finish Line ele suja também já que eu estou falando da Finish Line e da sujeira apesar de sujar a remoção desse aqui é um pouco mais fácil tá então um desengraxante inclusive o da Finish Line eu utilizei por muito tempo só que já acabou e eu não tenho aqui para mostrar para vocês é vou tentar colocar na descrição aqui o desengraxante da Finish Line que funciona para tudo então esse aqui também por ser úmido ele faz aquela sujeira de você encostar na corrente e tal e ficar com uma tatuagem o desengraxante da Smooth sem palavras também excelente utilizei em todos os tipos de de óleo aqui inclusive o da Solifes e ele tirou isso perfeitamente ah falando do desengraxante da Solifes ele tem um outro porém que o cheiro é bastante forte então eu aconselho utilizar isso aqui em ambientes abertos porque ele é um aerosol então isso pode incomodar um pouquinho na hora de remover bom acho que falei de tudo senão o vídeo vai ficar muito longo qualquer dúvida coloque nos comentários não deixe de olhar lá o vídeo do Edu que ele falou do S-Works se você não viu ainda e não deixe de olhar a explicação do Beto da Smooth sobre como passar um lubrificante a seco muito bacana essa explicação como eu falei eu fiz isso errado por muito tempo espero que está agradado qualquer coisa coloque aí nos comentários não deixe de deixar o like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo valeu Tchau